E aí, é o prédio. Yeah. Sempre a mão do Zé, me com não fez, é? Traz os corteiros, põe-nos, musés. Envamos, basta. Tô busy com imóveis e umas tantas viaturas. Tô foda quando cai essa dama que tu aturas. Sozinho sou um EFES, junto a mais uns cinco turas Meu silêncio fala alto e eu não tenho medo de alturas Cuspo tanto fogo, vou queimar o teu fusível Para de ser previsível, o teu modo é combustível Já não sei quantas vezes é que eu fiz o impossível Esse é aquele momento em que tu dizes não é possível Tá tudo bem visível, tô três indiscutível Meu cachê não é divisível, tô cada vez mais terrível Querem formar em estrela sem mim não iam ter brilhado Se eu puser o ego à frente, garanto vai dar errado Meu ego é tipo o meu Eda nunca que foi derrotado Tás armado é muito caro pra mim estrapo, fardo Em vez de tuas bolas tens uma pulse no escroto É por vossa causa que eu sou a favor do aborto Desde que eu nasci mato rappers como um desporto O extremo do extremamente duro liguem pro Inamodo A frente do futuro tipo que eu sou cartumante Dinheiro na minha vida hoje virou uma constante Agora qualquer gaja quer que eu me faça gestante Mesmo se eu for amante eu sou o homem mais importante Armado e arrogante mas tenho todos os motivos Vocês é que são tosses andam muito sensitivos Minha negação seletiva aumenta a dose de ativos Não quero ser só rico eu quero graus superlativos Fazer isso é fácil eu me sinto confortável Toco os pipropano e essa merda é inflamável Rapps parecem máscaras, tudo descartável Sem whatsapp dá pra ver esse teu estado lastimável Querem me prender com o G mas que eu vou partir Nigga mais fodido a minha dama é que vai parir Fuck pro mendes antigo, o foco é evoluir Eu nunca fiz nem vou fazer aquilo que tu queres ouvir Não pensa, pensa, nigga não compensa Essa merda é móveis não há grupo que nos vença Eu não peço mano eu tiro eu nunca vou pedir licença Não espero eu ultrapasso meu ponteiro tá com pressa Elas só reclamam dizem que eu não cumprimento Depois de estar lá dentro reclamam do cumprimento Vocês todos pra mim sempre tiveram em quarentena Porque não foi só de agora que eu vos dei distanciamento Faço deixa de pouso e digas o meu pavimento Que tu manda Sempre enfocado, fala menos, bomba mais Até dizer, baby, tens que irmos drogas, rapaz Não quero rir, antisocial É uma estada habitual, só não me interpreta mal Não quero rir, antisocial Só não me interpreta mal, não quero louvo artificial Tô não preocupado com o que diz o meu respeito, mano eu perco o meu respeito Tô tentando sufocar, tô a desembaraçar esses views Douro que se enrolam no meu peito Topo de Luana, mas eu não tô satisfeito Farto da minha dama que só diz que não me ama Porque eu tenho várias pancas, baby, eu não sou perfeito Tu tens muita sorte, melhor das o teu melhor Porque se fosse outra gostosa eu nem fodia desse jeito Eu quero estabilidade, quero rentabilidade Eu quero um tipo de lucro que nem se quer pra me dar Eu tô na paz de verdade, quer essa agressividade Eu sou meio éda com a caneta, não falta agilidade Madafaca Todos me chamam de agarrado e ouve mano, não critico Ouvi dizer que esse é o caminho mais fácil pra ficar rico Tô mais caro, saio menos, gasto pouco Sou num sopro, faço o dobro, fico louco Pro teu ódio, mando um foco e o foco É te foda com o dedo que na tua ferida toco Quando eu troco, desço o foco, é só bloco Atrás do bloco, alvoroso, qualquer estúdio pega fogo Qualquer bifo acaba louco, não vai me ensinar chungar o meu jogo Madafaca Essas mudas querem controlar o meu baica Esses niggas querem controlar o meu braga Meto barra tipo que eu sou da Jamaica Querem roubar os meus créditos, não tô a falar de cartões Querem estar no meu lugar posições Desde 2014 que eu e o meu grupo só tamo arrastando ditões Yeah, não quero rir Anti-social Só não me interpreta mal Não quero um lobo artificial Pisa minha cara, para com a fofoca Quer saber a verdade? Vem ouvir da minha boca Ano passado eu tava dois anos à frente Esse ano eu tô a quatro, próximo ano eu tô a sete Eu não falo, eu sou de rap Tô a falar de tudo Tô a falar do hustle Tô a falar do estudo Tô a falar de fazer uma milha em 10 minutos Dropo mais que muitos grupos em silêncio absoluto Pussis com sorrisos falsos tipo hienas Cês dão pena, cês são leves tipo penas Brogas tipo zenas Buscam galhos sem marrenas Um por um é perder tempo Eu vislevo as dezenas É com cada pussy que eu apanho Nigas pensam que no sangro é estranho Sou tipo, sou nugget Bate e te acompanho Aqui ficas pequeno Não importa o teu tamanho Deixa tua dama Histérica, histérica Multiplica o somo Aritmética Nigas não aprendem Cabeça dislexica Gaga, gaguejam Não acompanham a métrica Eu tô safoda Pra aquilo que é teu People só fala Easy people fala demais Justiças como eles Levanta o teu rabo e faz Sempre focado Fala menos e bomba mais Deixa descepei pa Tens que mostrar que é capaz Não quero rir Antisocial É uma estada habitual Só não me interpreta mal Yeah Não quero rir Antisocial Só não me interpreta mal Não quero lobo artificial Não quero ver Não quero te fazer Caro possível A palma Ninguém Não éino Oh, é, oh, é 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 Tô na street, fiquei rich, foco snitch, oh Uma bitch, outra bitch, foi the hit, oh não Eu andei pro quadro com o tempo, pois sempre que eu chego no city só tá chovendo Mas depois eu olhei pro meu corpo e ouvi que era porra do tipo que eu tomo tempo Su rosa, olhar pra mim, tô high, tô nem aí Meu sol, a tocar no club, canto tipo um conf Su rosa, olhar pra mim, tô fly, tô nem aí Mob inessa party, sulito com o meu juiz Young nigga da sagrada, duvidaram a volta e mais demónio Sinto o preto com a caneta, todos a kimono O culpado desses rappers todos perderam o sono Sem batadas nesses niggas, sinto só o culono Tropo tipo bruxo, tipo gajo e curandeiro Vagas e progas, tipo que eu sou fazendeiro Tu ligas pra ela pra saber o paradeiro Ela se masturba no banco de um passageiro Dizem que essa fama tem um preço Dizem no meu teste, no meu stress Pouca fama é que eu me pago pelos bitch que eu aqueço Nem tudo que eu pareço, eu sou mais viol do que eu pareço Porque eu mando no lixacho, eu só lhe peço o endereço Tô na street, fiquei rich, foco snitch Uma bitch, outra bitch, foi da hit Eu andei preocupado com o tempo Mas sempre que eu chego num sítio só tá a chover Mas depois eu olhei pro meu corpo e ouvi Que era porra do tipo que eu tô mandando Tu rosa, olha pra mim Tô high, tô nem aí Meu só toca no club Eu só toca no club Canto muito e bom confio Tu rosa, olha pra mim Tô fly, tô nem aí Mob nessa party Solito como eu vejo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Depois do sol se pôr Depois do sol se pôr Tem a lua a aparecer Olha para as estrelas e vais conseguir me ver Se te sentis alone, enquanto eu não te vê É só fechar os olhos que vem logo a perceber Depois do sol se pôr Tem a lua a aparecer Olha para as estrelas e vais conseguir me ver Se te sentis alone, enquanto eu não te vê É só fechar os olhos, vem logo a perceber Quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo, amo E a ti tu queres é meu predilete Tinha escrito nosso love no comete Na ti eu escrevi lua, adoro te ver lua Tens ensino é da mais perfeita Nessa situação Tô com paz e tu queres atenção Estás à espera de uma ligação Te quero tanto e tu nem tens noção Noção Depois do pôr do sol fazemos amor Confia em mim, não vou causar dor Por favor Entre o teu sorriso e as estrelas Tu sabes o que é melhor Depois do sol se pôr E a lua a aparecer Olha para as estrelas e vais conseguir me ver Se eu te sentis a longo, enquanto eu não te vê É só fechar os olhos, vem logo a perceber Depois do sol se pôr E a lua a aparecer Olha para as estrelas e vais conseguir me ver Se eu te sentis a longo, enquanto eu não te vê É só fechar os olhos, vem logo a perceber Quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Te vejo de noite, de tarde é complicado Devo tabulei motivo de estar ocupado Estou bem apaixonado, dizendo que fui lavado São seis da manhã, mas fica só mais um bocado Mais um pouco do teu corpo É o que me deixa louco Sempre me precisas do corpo Põe-põe-põe-braços terão teu conforto Enquanto eu te amo, eu te provo Sentimento antigo longe de ser novo Tu não tens metade, tens o único a todo És a única que apaga esse fogo Nesse bar e mafo Os filhos não se pôr, já não aparecer Olha para as estrelas e vais conseguir me ver Se te sentis a longo, enquanto eu não te vê São fechados os olhos que vais logo perceber Depois do sol se pôr, e a lua aparecer Olhe para as estrelas e vais conseguir me ver Se te sentis a longo, enquanto eu não te vê São fechados os olhos que vais logo perceber Ou quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Quando eu te amo, amo, amo Te amo, amo Eu te amo, mano A CIDADE NO BRASIL 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 PORMAS NA BOCA DE UM TALIBAN CÊ NÃO SÃO PROBLEMA PÁ NOBODY MOBES NO TUP NUNCA VAI MUDAR PORQUE CÊ NÃO SÃO PROBLEMA PÁ NOBODY FORMA QUE EU CANTREGO CONFRONTO NUNEGO QUEM NÃO NOS CONTRATA AGORA É BURRO CEGO EU POSSO OBRIGAR TODAMA A DIMINIR O EGO QUERO SER VISIONÁRIO INVISTEM BEM QUERO SER VISIONÁRIO INVISTEM BEM Pai QUANDO ME LIGA SÓ DIS PARABÉS INVISTAS TU TALENTO QUE NÃO TEM MENES MADFACA NUM ME TOCA ANTRIS DE DENTES TINHA FLOSS NA BOCA EU SOU IMBATIVAL TIPO BOICA BEM NO TÔ PESCOSSO TIPO FOCA FAÇA TUA PRINCEZA VIRA PORCA TIPO ESTRELA DE PORNOGRAFIA MINHA TROPA VAI TE FAZER UM SHUT SÓ NÃO VAI SER DE FOTOGRAFIA EU SEI, EU SEI TER ANDADO AGESSIVO MAS TAMBÉM ENTENDO VOCÊS TER DADO MOTIVO VOSSAS GEMAS EU NÃO SITO O MEU PERFUMO É SIDATIVO TE DEIXO MAIS FUDIDO DO QUE O SERO NÃO SEI FIZER DA FAMA MAS COISAS CARAS TÃO BARATAS METO CEGO TÁS A VER CATARATAS MANO EU SOU ANDO COM GATAS MAS TOCO METO TODAS AS RATAS TU NUM ME BARALHA AS ASA EM TODAS CATAS TU NUM ME REPROVAS VINTE EM TODAS PAUTAS MINHA CONTA VEM MAIS NOTAS DO QUE FLOUTAS SEU GRUPINHO TÁ NA MERDA TIPO FRAUDAS EU DEIXO MARCAS TIPO APENDICIT AFLETE ENTANTO TENHO TRENDINIT TÃO BOE DE RAIVA TIPO SIMOSIT CHEGA O EXPLODE O TIPO DINAMIT HEY HEY SEI NÃO SÃO PROBLEMA PÁ NOBODY NOSSO LEVEL NUNCA VAI CHEGAR SEI NÃO SÃO PROBLEMA PÁ NOBODY BAMAS NA BOCA DIPO UM TALIBAN SEI NÃO SÃO PROBLEMA PÁ NOBODY MOBEZ NO TOP NUNCA VAI MUDAR PRODAS SEI NÃO SÃO PROBLEMA PÁ NOBODY NOBODY